Rede Transporte, o futuro do transporte intercooperativo. Fundada no início de 2011, a Rede Transporte foi a primeira cooperativa central do segmento no Brasil, criada para desenvolver atividades como gestão de compras, acesso a tecnologias, capacitação, representação institucional e suporte técnico. Para viabilizar o acesso e favorecer o fortalecimento de todas as cooperativas de transporte do país, o Conselho Consultivo do Ramo Transporte da Organização das Cooperativas Brasileiras OCB decidiu nacionalizar a Rede Transporte, criando a Central Nacional das Cooperativas de Transporte de Cargas e Passageiros. A Rede Transporte fundamenta-se no conceito de redes de cooperação com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do transporte cooperativo, oferecendo soluções para problemas comuns e viabilizando novas oportunidades de negócios, através de relações comerciais duradouras, capazes de reduzir custos, dividir riscos, conquistar novos mercados, qualificar produtos e serviços e acessar novas tecnologias. Podem filiar-se cooperativas de qualquer ramo que tenham demandas de compras em comum. Seu Conselho de Administração é constituído por oito membros eleitos em Assembleia Geral, dos quais um presidente, um vice-presidente, um secretário e cinco conselheiros, cada um representando uma região do país. Um dos principais objetivos da Rede Transporte é a gestão centralizada de produtos e serviços de interesse dos transportadores associados. Atualmente, o ramo transporte é constituído de 1.205 cooperativas registradas no sistema OCB, 140 mil associados e 12 mil colaboradores. A frota do transporte de cargas conta com aproximadamente 33 mil veículos, totalizando uma capacidade de carga de 330 milhões de toneladas por ano. Quando o assunto é transporte de passageiros, a frota chega a quase 46 mil veículos, transportando cerca de 2 bilhões de passageiros a cada ano. A rede mantém parcerias com uma série de fornecedores, customizando produtos e serviços e oferecendo preços diferenciados em pneus, recapagem, combustível, óleos e lubrificantes, seguros, veículos, entre outros, todos com grande potencial de consumo. Em parceria com o SESCOP, busca desenvolver a cultura de gestão profissional nas cooperativas de transporte, seguindo a padronização e alinhamento das práticas contábeis, tributárias e operacionais. Dentre os principais desafios da Rede Transporte, destacam-se consolidar um modelo inteligente de negócios que permita materializar a força presente nas cooperativas. A rede deverá também viabilizar a integração comercial, econômica e tecnológica entre os transportadores associados, aumentando, dessa forma, seu valor agregado para clientes e fornecedores. Por fim, a rede se propõe a contribuir com o alinhamento da gestão e das práticas operacionais, sempre respeitando as especificidades das cooperativas singulares. Vocês acabam de ver o potencial, os números, as grandes vantagens competitivas e comparativas que nós podemos ter neste segmento cooperativista. É importantíssimo nós praticarmos a intercooperação, consolidarmos a confiança entre as cooperativas e, através dessa confiança, transformarmos isso em uma oportunidade de negócio. Não só para as cooperativas, mas para todos os cooperados que participam dessas cooperativas. O meu chamado é para que todos participem, todos confiem, todos trabalhem em prol da rede. E, com isso, nós vamos agregando cada vez mais cooperativas, aumentando o nosso potencial de negócios e vamos transformar isso num grande movimento cooperativista, não só para a área de transporte, mas como uma referência para o cooperativismo do Brasil todo. Minha gente, a rede é forte e a rede está aí. Vamos vir todos para a rede. Tragam as nossas cooperativas para dentro da rede, que ela vai beneficiar todos nós.